O programa Consciência Espírita está no ar e agradece a sua audiência. A nossa audiência cresce a cada dia, claro, graças a você que nos prestigia, mas também a produção do nosso programa, que coloca temas interessantes como hoje, por exemplo. Hoje o programa Consciência Espírita vai ao teatro e nós vamos ao teatro com uma moça muito bonita e muito talentosa, bonita na aparência e na alma, ela que tem essa espiritualidade interior e que coloca no palco é a Tatiana Figueiredo. Mas só que no palco ela é Francesca. É isso aí. E preciso explicar para quem está em casa que a Tatiana no palco é Francesca e a Francesca, ela está, olha, no inferno de Dante, por assim dizer. Ela vai contar um pouquinho da peça que nós estamos convidando você que está em casa a conhecer esse belíssimo trabalho, essa dramaturgia feita com tanto talento, por tanta gente jovem, tanta gente boa. Lembrando aqui, nós estamos no programa Espírita, não é Tatiana? É. Os Espíritos dizem assim para nós, que é muito fácil nós nos recordarmos do mundo, nós trazemos para o palco, para o cinema, para a literatura, as lembranças de um mundo pior, não é? Das regiões infernais ou umbralinas. E é muito difícil para nós encarnados falar dos mundos melhores, celestiais. A explicação é muito simples, nós já estivemos em regiões muito piores do que a Terra, mas ainda não estivemos em regiões celestiais. Agora eu estou aqui no céu, por assim dizer, o céu é uma construção mental, na companhia de Tatiana Figueiredo. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, olá, gente. Como é que é ser Francesca no palco e de repente aparecem os personagenzinhos feiosos? A gente pode mostrar algumas fotos? Lógico, pode. Só vou mostrar as fotos bonitas. Eu vou pedir à produção do nosso programa que mostre algumas fotos, comenta para nós ali no vídeo. Então, essa cena é bem interessante porque ela é obrigada a casar com uma pessoa que ela não aceita, ela não queria, na verdade. Ela queria o cara que ela é apaixonada, né? Só que ela já é prometida. O pai obrigou ela a casar com o irmão mais velho, na verdade, de quem ela gosta. Que situação? Que situação? A situação já é um inferno. Não, já é um inferno na vida dela, né? Ela quer, ela acredita no amor e ela é obrigada a casar com uma pessoa que ela nem conhece, né? Não teve uma sintonia, né? Então, deve ser muito triste, né? Você tem que ser obrigada a casar com alguém que você não ama. Aí eu faço uma pergunta. É casada, Tatiana? Não, não. Mas namora. É que estão perguntando aqui. Ah, é? Já estão perguntando. Olha aí. Tatiana, ela é obrigada a casar. Ela se revolta. Conta um pouquinho para nós do desenvolvimento da peça, dessa trama toda, que tem uma analogia com o inferno de Dante, a divina comédia. Isso, é. Então, na verdade, é que começa, né? E ela está numa transformação da maturidade dela também, né? Ela passa de uma coisa que ela é... Dessa coisa mais menina, né? Que a gente tem, para uma transformação mulher. E até então, ela acha que ela não está apaixonada. Só que ela já está sentindo que tem algo, né? Ela se recusa. É, ela se recusa a acreditar. A mulher é vaidosa. Não, eu não estou apaixonada, não. Não, eu não estou apaixonada, imagina. Não estou apaixonada por ninguém. Ela fala até o momento, eu só estou esquisita, né? Eu não consigo entender essa transformação, né? Mas aí até que não tem como, né? O destino fala mais alto. E ela se encontra, se depara com o homem da vida dela, né? E é um amor, assim, podemos dizer, à primeira vista. Aquela paixão, assim... E é uma paixão mesmo. Aquela paixão fervorosa que você quer lutar e que você vai até o infinito, se for preciso, até o inferno, se for preciso. Você iria? Você iria? Eu acho que sim, viu? A Francesca me ensinou muita coisa e uma força dessa menina-mulher. E isso foi muito bacana, ver essa força que ela tem e ela acredita naquilo que ela acredita. Ela não vai pelo que os outros acham que é melhor para ela. Então... Tatiana, nós estamos conversando com você, falando dessa peça belíssima, Francesca, aqui encenada, aqui em São Paulo, que já está com grande sucesso no teatro, no espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt. É, todas as terças e quartas, às nove da noite. Nós vamos voltar para assistir. Nós estamos conversando porque isso nos dá, primeiro, alegria de conhecer um belíssimo espetáculo teatral. Em segundo lugar, de colocar para você que está em casa, que o inferno ou o céu não existe. O céu e o inferno não existem como região circunscrita. O inferno está dentro de nós, quando nós estamos numa situação infernal, muitas vezes, sem dúvida, criada por nós mesmos. Ou prova que pedimos, ou expiação. Agora, tem mais fotos ali. A produção do programa também é Isa. Olha só, está bem? Ah, então, esse é o momento que eles se encontram, né? Ah, esse é o céu. É, esse é o céu. Esse é o céu, o paraíso. E dá para ver, olha, é engraçado quando você tira a foto assim, né, que está no espetáculo. A expressão, né? Belíssima foto, belíssima. Ela está bem empolgada. Belíssima foto, mas, pessoalmente, a Tatiana é mais bonita ainda. Como é que foi você receber esse convite e disse assim, você vai para o inferno. Eu disse, não, não quero ir, eu quero ir para o paraíso, eu quero ir para o céu. Como é que foi isso? Olha, foi um presente de Deus, eu acho, na minha vida. Olha, eu sempre fiz chato desde pequena, me interessei, mas eu me formei ano passado na faculdade e, inclusive, a minha diretora do nosso TCC, que é a Renata Zaneta, que é a que está no espetáculo, me deu essa grande oportunidade e me indicou para o Laje, né, o Roberto Laje, que estava precisando de uma atriz. E eu fui, fui fazer um teste, uma leitura com o Laje e deu tudo certo. E agora estamos aqui, trabalhando, foi uns dois meses de ensaio, de segunda a sexta. E sucesso no palco, a peça está sendo encenada com grande sucesso. Tatiana, diz uma coisa para a gente. Quando você está no palco e se reveste, se você me permite a expressão poética, se reveste da personagem, o que muda em você? Olha, muda muita coisa. Assim, apesar que é a gente que está no personagem, né, não deixa de ser a gente, mas... Ou seja, você põe um pouquinho da Tatiana na Francesca. É, assim, na verdade, é a gente que está lá, mas com toda aquela essência daquela personagem, né, você tem que se doar. É como se nós nos abríssemos e ela, eu deixo ela entrar em mim. Mas é como se a gente já tivesse isso dentro da gente, né. Entendi. E é o céu ou é o inferno? Está no palco. Está no palco. Está no palco é o paraíso? É o paraíso. É uma maravilha. Eu amo estar no palco. Os aplausos realmente alimentam o artista? Muito. Eu acho que é o melhor momento, assim, é quando você acabou de mostrar aquilo que você queria mostrar, né, você se doa o máximo e você escutando as pessoas aplaudirem e levantando, aplaudindo, você sente, né, o artista sente quando conseguimos, né. Conseguimos transmitir a mensagem e é isso. Eu sempre tive curiosidade de perguntar e chegou a hora. Quando você está interpretando, você é a Francesca, não é a Tatiana Figueiredo. Não, não. E você, de repente, você olha para a plateia, claro, que está no quiaro escuro ali, mas você identifica. Você olha se a plateia está participando, está ligada ou não. Ou é piloto automático. Como é que é isso aí? É, então, é muito difícil, porque a gente sempre vive falando isso, né, essa dualidade do ator. Ah. É uma dualidade, porque senão nós viríamos, seríamos, sei lá, loucos, né, se eu tivesse que matar uma pessoa no palco, sei lá, surto e vou matar. Não, né, eu tenho uma consciência de que aquilo tudo está sendo encenado, mas, ao mesmo tempo, eu acredito estar naquele momento. Parece meio complicado, mas não é. Para o ator, ele tem que ter essa consciência também. A gente vê o público, a gente sabe que ele está nisso, se ele está presente. Então, às vezes, quando você vê que o público está cansado, você fala, opa, tem alguma coisa ali, né, vamos... Entendi. Vamos aumentar a dose, como é que existe isso? É, vamos ver, como é que, será que o elenco está, uma energia mais baixa? Vamos lá, né, vamos tentar levantar. Um olha para o outro, assim, sobre repetitivamente. Mas, é, a gente tem, é, é como se fosse uma telepatia, né, a gente está ali, fazia, olha, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse o personagem, né, eu falo. Para uma consciência espírita, falando do céu e falando do inferno que existe dentro de cada um de nós, recordando aqui, por intermédio de uma encenação artística, Francesca, em São Paulo, no espaço Parlapatões, a espiritualidade presente em cada ser humano. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com a Francesca ou com a Tatiana. Acho que é com as duas. Até já. Tchau, tchau.